E aí pessoal, tudo bem? Nosso vídeo de hoje já começa na ignorância, já começa com comida E depois vou te mostrar um pouquinho sobre leirinha Saímos de batalha e chegamos agora em Leirinha e viemos direto comer aqui no Matilda Matilda tem uma classificação muito boa De acordo com o TripAdvisor, ela tem 4 estrelas em 5, então promete, viu? Essas daqui são cogumelos com baconzinho Tem umas trochinhas com macalhau E também um monte de quitorinha gostosa aqui, que eu não tenho a mínima ideia do que seja, mas deve ser uma delícia E queijo Olha, vários queijos pra provar E também o queijo de azeitão E isso tudo só de entrada Todas as entradas, normalmente você precisa pagar elas Então, quando eles trouxerem os itens pra sua mesa, pergunte quanto custa cada um Porque daí você decide se você quer comer algum ou se você não quer Se você não quiser comer nenhum, só não encostar nessa parte das entradas e não será cobrado Mas se você pegar algum, aí você paga ou unitário ou entrada toda Mas aí pergunte, não tem problema nenhum perguntar, viu? E das entradas, eu peguei esse que é de bacalhau Que é uma massinha folhada com bacalhau dentro E que valia bastante a pena pegar E também peguei aquele cogumelo com bacon Que mistura boa Gostei bastante também Isso pra mim é a comida de conforto Sabe, confortoso Sabe, mas... O bacalhau tá perfeito Ele não tá salgadão, nem nada, sabe? Tá na dose certa E aí esses dentes que é perfumado Alho Nossa, gente, que delícia Nossa O bacalhau, assim, pra mim É da infância E essa batatinha, os mucos De uma batatinha, não Levemente amassadinha, assim Perfeita Perfeita Olha Não tem Pra mim Comida portuguesa É a melhor comida que é É a melhor comida que é É a melhor comida que é E quais foram as suas considerações finais? Eu achei a comida muito boa, o restaurante muito bom. A vista é da cidade de Leiria, então você consegue ver o castelo. Você tá vendo aí que é bem bonita a vista. E foi bem barato, porque foram dois pratos de bacalhau assado, mais as entradinhas que a gente pegou, mais um vinho. E deu tudo R$35,50, bem barato, né? Eu achei o preço bem justo, a comida era bem farta, bem servida, bem feita, muito bem feita. Achei as batatas no ponto, achei que o bacalhau também assado no ponto, não tava muito passado. Eu só achei aquele prato do... Da couvezinha? Parecia um vegetal tipo couve, muito passado, assim. Eu achei que tava cozido demais, assim. Mas fora isso tava muito bom, o vinho da casa muito bom. E curioso que, culturalmente, eu acho que aqui em Portugal, todo mundo, principalmente o homem, toma sempre álcool na hora do almoço, independente dos dias da semana. Atrás da gente tinham três pessoas do exército, um tava tomando chope e o outro tava tomando vinho branco. Hoje é terça-feira. No horário do almoço. Mas olha, gente, que delícia. Agora, a gente vai aproveitar pra conhecer um pouquinho de leiria e também pra ir comer o doce daqui, que eu acho que vai valer a pena. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Que é igual o nosso quindim, na realidade, começou aqui, né? E a gente levou pro Brasil como quindim. E o nosso tem a base de coco, enquanto que nesse daqui a base é de amêndoa. E ovo também, né? Porque todos os doces aqui portugueses têm bastante ovo. Claro que tem gosto de ovo, né? Porque é com base de ovo. Mas ele não é tão forte, sabe? E aí ele é com açúcar, mas também não é muito açúcar. Então é um docinho bem balanceado, assim. E amêndoa, gente, é uma combinação bem boa mesmo. É uma boa dose de açúcar. Bem gostoso. Mas é curioso provar ele que você sente aquela faltinha do coco, sabe? Que dá aquela crocânciazinha quando você come o quindim. É engraçado isso. É, mas a parte amarela, a parte da massa de gema, ela é igual do Brasil. Muito boa, viu? Bem gostosa. Ai, que delícia. E uma curiosidade daqui de Leiria... É que essa de Queiroz, o escritor português, morou aqui durante um ano. Então tem rua em nome dele, tem um centro cultural em nome dele. E também o legal é que aqui eles fazem várias estátuas dos... Escritores leirienses. Isso, muito legal. E o que tem pra fazer aqui em Leiria, além de comer, que você já viu, e que é muito bom, por sinal, tem também o centro histórico de Leiria, que é onde você tem o castelo de Leiria, e que é bem lá no topo, de onde a cidade começou a nascer, foi de lá do castelo. Também tem a Sé de Leiria, que você tá vendo aí, que é a igreja Sé deles. E é uma igreja bem bonita lá dentro, e bem silenciosa, como toda igreja deve ser, né? E também tem toda a parte histórica mesmo. Tem umas praças muito lindas, e um monte de lojinha, um monte de coisinha. A cidadezinha é bem, bem, bem charmosa, viu? E o nosso vídeo termina por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, já sabe, né? Se gostou do vídeo, se inscreva-se nas redes sociais, e se inscreva aqui no canal. E eu te espero no próximo vídeo, quer dizer, nós te esperamos no próximo vídeo. Um beijão, tchau! Uma coisa engraçada aqui de Portugal é que quando eu chego para as pessoas e falo em português, imediatamente elas me respondem em inglês. Porque, né? Essa cara aqui de... Asiático? Nem brasileiro eles pensam que eu sou, assim. Eles já imaginam que eu sou asiático. Então, assim, mesmo falando português, às vezes falando frases, às vezes pedindo informação e tal, eles não associam a minha imagem com o fato que eu sou brasileiro e falo português como língua mãe. Também foi engraçado que na casa que a gente ficou indo, no Airbnb, lá em Nazaré, a dona da casa, na hora eu estava conversando com ela, né, para a gente entrar e tal, e aí quando o Will começou a falar com ela, ela pegou e olhou para ele e falou mas você fala português bem.